Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Kalau e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre sistemas hierárquicos, o que é isso que a gente usa em nosso dia a dia. Demonstrar aqui a tabela de um lab e também como identificar geograficamente um IP e a relação disso com um sistema hierárquico. E se você não entendeu nada, você vai entender agora através desse vídeo Roda a Vinheta. Pessoal, o sistema hierárquico não é novidade nenhuma, isso já existe há bastante tempo aí. A gente usa isso no nosso cotidiano, mas acho que a maioria das pessoas não faz nem ideia do que eu estou falando, não faz nem ideia de que isso existe. Talvez você que é daí da área de tecnologia, você tenha alguma noção ou já saiba do que eu estou falando. Um exemplo clássico de sistema hierárquico utilizado no mundo inteiro é o código postal. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso CEP, Código de Endereçamento Postal. E para entender por que ele existe, vamos analisar da perspectiva do problema e depois entender a solução adotada que foi o CEP. Então vamos imaginar que tem um funcionário lá no centro de distribuição do Correios, que ele vai pegar uma carta, vai pegar uma encomenda que seja, e ele vai precisar identificar qual é o destinatário daquela carta para conseguir encaminhar da forma correta dentro do centro de distribuição. Ver se o cara se encontra na mesma região, se o destinatário se encontra na mesma região que ele está, se está em outras cidades, se está em outro estado, ou se até mesmo está em outro país, não está localmente naquele país que ele está. Sabendo dessas informações do destino, ele vai conseguir encaminhar de forma correta aquele pacote. Agora imagina que ele vai ter que olhar ali para os identificadores que estão ali naquele pacote, naquela carta, naquele envelope, e ele vai ter que analisar ali, sei lá, o endereço, o que está escrito ali, número, complemento, enfim, um monte de coisa. Cidade, estado, país. Só que se ele for analisar isso em forma de texto ali puro, isso vai ser muito custoso, né? Por quê? Primeiro que vai demandar um tempo, segundo que as informações, às vezes, elas não estão ali de forma organizada e padronizada. O cara colocou ali, sei lá, a rua no lugar da cidade e vai ficar difícil para ele identificar aquilo ali de uma forma assertiva, né? De uma forma simples, de uma forma rápida. Então, em vez de analisar aquele conjunto de informação, vamos supor que tem uma opção dele analisar ali somente um conjunto de números e a partir desse conjunto de números, ele conseguir identificar de forma bem simples e bem mais clara se aquele destinatário se encontra ali na mesma região, enfim, para onde é que deve ser enviado aquele pacote. Então, só pegando esse conjunto de números, se ele começar a analisar da esquerda para a direita, pegando somente o primeiro dígito, ele já conseguir se identificar, por exemplo, a região daquele destinatário. Ele não precisa olhar mais nada. Com um único dígito, ele sabe ali a região daquele cara. Olha o nível de simplicidade que a gente chegou e isso, com certeza, ajudaria o trabalho desse cara. Esse, basicamente, é o papel do nosso CEP, ou de qualquer código postal do mundo inteiro aí. Segundo a Wikipedia aqui, o CEP, ele foi criado com o objetivo de organizar, agilizar e facilitar a postagem, localização e distribuição das correspondências de forma lógica. O sistema foi criado pela empresa brasileira de correios e telégrafos em maio de 1971. Vou colocar um exemplo de hierarquia aqui do CEP, aqui na tela para vocês. E olha só, o primeiro dígito ali, o X, que seria o primeiro dígito do CEP, ele representa a região, o segundo, a sub-região, o terceiro, o setor, e aí o quarto, o sub-setor. Aí tem divisão de sub-setor e sufixo de distribuição. A gente pegar um CEP aqui, por exemplo, de Minas Gerais, aqui onde eu estou. Se chegar uma cartinha ali no correio, no centro de distribuição, sei lá, lá da Bahia, e o CEP de destino, o cara vê ali que começa com 3, cara, ele não precisa olhar mais nada. Ele sabe que tem que enviar aquilo ali para Minas Gerais. Então vai ter, sei lá, uma rota ali dentro do centro de distribuição, uma caixinha ali, alguma coisa, para ele colocar essa cartinha lá, que aí eles vão fazer a filtragem ali que vai ser enviado para Minas Gerais. Ele não precisa olhar a rua, o número, o complemento, o nome do destinatário ali. Cara, só com esse primeiro dígito ele já teve uma tomada de decisão ali. E aí que entra a beleza desses termos hierárquicos, né? A economia de recurso. Cara, olhou um dígito e teve ali a tomada de decisão. A gente pega um outro sistema que também usa a mesma ideia, o sistema telefônico, né? Telefonia convencional, que tem um numerozinho lá. Você acha que todas as centrais do mundo inteiro contém ali nos seus sistemas, ali no seu hardware, ali, enfim, nos seus registros, nos seus bancos de dados, os números de telefone do mundo inteiro? Cara, não. Isso seria inviável do ponto de vista de hardware e de software para manipular uma tabela, um registro de informação desse volume, né? Lógico que não seria impossível, a gente teria recurso para isso, mas seria muito caro, né? Seria um sistema extremamente caro e complexo. Então, ao invés disso, a solução adotada foi um sistema hierárquico. Quando você está fora do Brasil e quer ligar para algum número do Brasil, a primeira coisa que você tem que digitar ali, né, é o 55, né? O 55 ali no número, ele representa que você quer discar para algum número no Brasil. Então, ao invés dos sistemas, as centrais telefônicas aí que estão fora do Brasil, terem ali uma base de dados com todos os números do Brasil, ele só tem uma entrada, 55. Na verdade, é um pouquinho mais complexo que isso, não tem mais uma entrada, mas resumindo aqui e simplificando, é como se tivesse uma pequena linha ali, uma pequena entrada falando 55, manda para as centrais do Brasil. E tem uma lista ali das centrais com o Brasil. Ele redireciona essa ligação, né, faz a rota ali dessa ligação para uma central aqui no Brasil. Então, isso torna o sistema muito menos complexo. Então, se eu tinha que ter ali um hardware para ter, sei lá, milhões de rotas ali para todos os números do Brasil, eu tenho um só e analiso os dois primeiros dígitos, não preciso nem ler o número inteiro, né? Ou seja, muito mais simples, menos custoso e uma solução muito, muito elegante. Esse exemplo do telefone dá para colocar também dentro do nosso próprio país, né? Quando você está em outro estado, a gente pegar aqui esse exemplo desse número que eu estou colocando aqui na tela. Esse, por exemplo, 55 ali, ele seria o país, né? 31 aqui seria a região, no caso aqui, Grande Belo Horizonte. Aí, 3531, por exemplo, seria uma sub-região. E ali, o 5522 seria o extension ID, seria ali o usuário final, né? Seria ali o cliente daquele número inteiro. E se a gente pegar para a nossa área de redes, o IP também, ele é um sistema hierárquico. Ele segue essa mesma ideia, essa mesma fórmula que funciona ali para o CEP e funciona ali para o telefone. Se você, a gente entrar aqui no site da IANA, vou colocar o print aqui na tela, que é o Internet Assign Number Authority, que basicamente é uma autoridade que gerencia esses registros de IP, distribui esses registros para os registros regionais, vamos dizer assim, e controla essa base de dados de IPs válidos aí, que são os IPs roteados na internet. Então, tem toda uma distribuição hierárquica também. Então, a gente consegue ver aí no site da IANA e nas bases de dados, toda a distribuição hierárquica desses IPs. Então, se a gente consegue ter um sistema hierárquico de distribuição de IP, assim como é o telefone, a gente consegue ter por região, por localização, por organização que pediu aquele registro e quais os blocos de IP que aquela organização tem e onde essa organização ali, o endereço que ela foi registrada, basicamente, se a gente cruzar essas informações, a gente tem uma base de dados que ela pode ser georreferenciada. Eu consigo plotar ali as coordenadas de cada um desses registros e conseguir plotar isso no mapa. E é exatamente o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora, utilizando o Arishark. O Arishark tem a capacidade de fazer isso. Eu vou mostrar, tentar mostrar aqui para vocês como fazer isso. Os links das fontes que eu estou utilizando aqui nesse vídeo estão aqui na descrição do vídeo, você pode utilizar. Então, vamos lá. A primeira coisa é baixar aqui as bases de dados. Então, eu estou aqui nesse MaxMind aqui. De novo, o link está aqui na descrição. Eu vou colocar aqui, se você vai ter que criar um usuário e senha aqui. Eu já tenho, eu já criei aqui antes até para testar. Eu vou logar aqui. Você vê aqui nesse Download Files aqui, a gente vai baixar... A gente não vai baixar esses no formato CSV. A gente vai só baixar no formato de base de dados mesmo. Então, a gente vai baixar esse Geolite 2 aqui, ASN, que é o Autonomous System Number aqui. A gente vai baixar esse da cidade. E a gente vai baixar esse do país aqui. Então, são três arquivos aí. Depois que você baixar, você vai fazer a extração. Ele vai vir aqui compactado, né? Gzip, zip e tal. Você vai descompactar esse cara numa pasta. Então, você vai colocar todos aqui esses arquivos .mmdb aqui, ó. Dentro de uma única pasta. Para ficar mais simples aqui da gente fazer no Wireshark. E aí, a gente vai abrir o nosso Wireshark aqui. Deixa eu pegar o meu aqui. E aqui no Wireshark, a gente vai vir aqui, edit, preferências. E aqui, a gente vai no... Cadê? Name Resolution. Aqui, você vai marcar aqui, ó. Resolve Network IP Address. E também pode colocar, marcar essas duas caixinhas aqui, ó. Resolve Transport Name, Resolve Network IP Address. E aqui, na MaxMind Database Diretórios aqui, a gente vai dar um edit. Eu já criei o meu aqui, mas é simplesmente você vir aqui, dar um maisinho aqui embaixo. E apontar para a sua base de dados, onde você colocou os seus arquivos, né? Aqueles três arquivos ali. Feito isso, você vai reiniciar seu Wireshark. Vai fechar e abrir de novo. Eu já fiz isso. E aí, você vai, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de fazer uma captura. Vou abrir aqui, sei lá. Vou abrir aqui o meu adaptador aqui. Minha... A gente já está capturando que eu estou na internet aqui. Tem um monte de coisa aqui. Eu vou entrar aqui no site. Sei lá, da Prefeitura aqui de Belo Horizonte aqui, ó. Prefeitura de BH. Beleza. Fechei aqui. Vou dar um stop aqui. Aí, eu venho aqui em... Estatísticas. Venho aqui, deixa eu ver aqui. Endpoints. Aqui, ó. No IPv4 aqui. Repare que ele já apareceu aqui, ó. AS Number. Então, se eu pegar aqui, ó. Belo Horizonte, né? Da Prefeitura aqui, ó. Ela está no ASN 28616. Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte. E se eu consigo aqui no Air Shark, plotar isso aqui no mapa. Eu vou pegar aqui, ó. Dar aqui um map. Abrir no navegador. Salvar, né? E aí, ele abre aqui no navegador. Se eu pegar aqui, da Prefeitura aqui de BH, ele já plota aqui em Belo Horizonte. Então, ele usou três IPs aqui, ó. 285, 21615, 283111. E ele me dá a localização aqui, né? De acordo com a base de dados dele. Onde esses caras estão. E isso aqui foi uma localização aproximada. Mas foi muito próximo. Porque esse cara aqui está bem perto aqui. Eu sei onde esse cara está. O datacenter que ele está aqui. Até porque eu trabalho lá. Mas está muito próximo aqui. Não está aqui nesse endereço. Mas está bem aproximado. Está bem fidedigno aqui. Eu vou fazer um outro aqui, uma outra captura. Agora, eu vou fazer aqui do meu site. Eu vou entrar no meu site aqui no navegador. Deixa eu fazer uma nova captura aqui. Não quero salvar essa. Eu vou abrir aqui o gustavocalau.com.br. Beleza. E eu vou dar um stop aqui. Eu venho aqui, estatística. Não, análise. Não, estatística, né? Endpoint. Aí eu venho aqui. Cadê o gustavocalau.com.br? É o meu IP. Se eu não me engano, é esse aqui. 1-5-6-6-7-7-7-1-2-7 do meu site lá. Ele está hospedado aqui na Rohingya. Está aqui nos Estados Unidos. E o meu IS number aqui da Rohingya, né? Que está alocado. Esse IP aqui é o 47583. Se eu olhar no mapa aqui. Abrindo o navegador aqui. O meu cara está aqui, ó. Aqui no Kansas. Tem muita coisa aqui, né? Não sei se está aqui realmente. Até porque isso aqui é um parque, né? Não sei se ele está mandando para cá. Enfim. Se é aproximado, o meu IP está aqui. 1-5-6-6-7-7-7-1-2-7. Enfim, isso pode ser útil, né? Quando você está fazendo alguma análise aí de onde está vindo o tráfego e tal. E você não quer bater IP por IP ali. Você já consegue plotar no tráfego. Plotar no tráfego, não. Plotar numa captura aqui. Num mapa, né? Ou até mesmo na própria captura aqui. Você consegue ter uma ideia, né? Alguns ele não consegue. Até porque isso aqui é local roxo, né? Os IPs privados aqui ele não vai pegar mesmo. Mas repara que dos IPs válidos aqui. Ele pegou todos, né? Isso aqui é multicast, né? Se eu não me engano aqui. Mas enfim, olha só. Ah, mas não tá nada dos IPs que estão aqui. Cara, a primeira vez que eu vi isso aqui eu achei muito legal. Eu tinha até esquecido que existia isso aqui. Mas hoje pensando em algum conteúdo para o vídeo aqui eu lembrei. Acho que eu até tinha feito um vídeo aqui já no canal a respeito disso. Mas acho que já tem muito tempo. E é isso, galera. Se você achou legal, faz aí a praticazinha. Vou colocar o link aqui do tutorial também lá do Arishakara, né? Tá um tutorialzinho lá gratuito lá também. Basicamente eu segui lá e consegui fazer. Mas seguindo o vídeo aqui acho que não tem problema. E é isso. Se você gostou desse vídeo aí. Se você já conhecia isso aqui, já usa e tal. Coloca aí nos comentários. E aí deixa o seu like, compartilha, assina o canal. E até a próxima, galera. Obrigado, até mais.